Hoje é dia 17 de novembro de 2017. Estamos aqui na lavoura que foi aplicado o ferro de peixe, procurando minhoca, cada pé de milho que nós arrancamos, a gente acha minhoca, aqui ó, minhoca significa vida no solo, os solos estão melhorando, esta área foi aplicada 10 litros por hectare de ferro de peixe no ano passado, agora foi aplicado mais 10 litros por hectare e está aparecendo muita minhoca, cada pé de milho que a gente arranca, praticamente a gente acha uma minhoca, isso é muito bom porque minhoca é sinal de vida, olha aqui ó, duas minhocas no mesmo pé, então aqui ó, tem uma enroladinha ali, aqui tem uma, aqui tem outra, então é muita minhoca, aqui é outra, são duas, três no mesmo pé, significa que a vida do solo está voltando, nematóide não gosta de terra boa, de terra com minhoca, a minhoca é um inimigo sobrenatural e é um sinal de vida no solo, essa área ainda não foi feita de secação, não foi feita de secação, então dá para a gente ver nitidamente que o feto de peixe traz de volta a vida no solo, a gente acha muita minhoca, praticamente todo pé de milho que eu arranco a gente acha uma ou duas, isso é bom, olha aqui a outra, porque o feto de peixe tem esse poder, o feto de peixe tem o poder de regenerar o solo de mais uma aqui ó, mais outra, são duas, mais uma aqui do outro lado é muita minhoca, é muita minhoca, sinal muito bom, sinal que o solo está melhorando, está reestruturando a vida microbiana do solo, está voltando, aqui tem mais uma, aqui tem mais uma é minhoca para mais de metro, então isso é muito bom, isso é muito bom porque aqui ó, são quatro minhocas no mesmo pé aqui tem mais uma, para provar que é quatro, tem mais de quatro, mas quatro que eu achei no mesmo pé de milho, então isso aí é bom demais aqui no Mato Grosso é muito difícil achar minhoca, essas áreas são muito degradadas muita salinização de solo, aqui ó, mais um pé, mais uma minhoca mais uma minhoca, nematóide não gosta de terra boa, por isso que o feto de peixe dá muito resultado resultado, resultados muito bons, de dois sacos e meio, até 5.1 sacos no ano passado a mais por hectare, com 10 litros de feio de peixe esse ano com certeza, os resultados vão ser melhores ainda para quem aplicou no passado, esse ano, 10 litros por hectare no passado e 10 nesse ano está muito bom o solo Deus nos abençoe